E aí galerinha, tudo suave na nave? Meu nome é Wesley, bem-vindo ao meu canal Mangames. Estou iniciando aqui mais uma gameplay de frifra. Como vocês podem ver aí, estou jogando com a Lady Mang. Vou jogar aqui uma CS ranqueada. Vamos lá. Sou Lady Mang, bora! É isso aí galera, começando aqui a comprar a arminha. Estou com a personagem aqui, Lady Mang. Sou Lady Mang. Simbora, correndo de carreira com a Lady Mang. Aqui geralmente a galera vem subindo a rampinha aqui ou ali. Já passou aqui, outro correndo ali. Vamos voltar aqui, esperar ele daqui um pouquinho. Eu acho que ele vai vir por ali, pelo caminhão ou por dentro da casa. Já vem um canguru aí, pulando pra lá e pra cá. Vamos ali, ó. Passou correndo de carreira. Vamos aqui, ó. Vamos dar umas cutucadas nesse aqui. Tom, espinhaço. Tipo, como quem é isso? Aí foi puxar. Vamos lá. Tom, dar uma cutucada também daqui. Um pouco de beleza que estou tomando. Errando aqui, mas que tudo. Outro caiu ali. Ele já derrubou. Beleza. Beleza, simbora pra próxima. Descobri a metralhadora e o cogumelo pra ficar doidão. Simbora. Vamos por aqui com a renda de carreira com a mão na mão. Ficar aqui abaixadinho. O que aparecer aqui é chumbo. Cadê o cara, hein? Vem mais pra cá. Eita, morreu. Não, não estou vendo não, velho. Falta um agora. Ah, um dele. Eita, levando espinhaço. Poxa, lá em cima. Olha como é que ele chegou ali, hein. Vamos chamar o Samu aqui. Beleza, fez nada. Seguro pra próxima. Vamos aqui com a renda de carreira com a mão na mão. Por aqui, a galera já colocou o gelzinho aqui. Proteção. Cadê? A galera aparece lá embaixo. Vamos lá. Ele derrubou. Aqui dentro da casa. Essa janelinha aqui é boa aqui, ó. Pra dar um escutoco. Vamos lá. Gango. Vou pro Shao. Cadê? Tem um. Ah, apareceu um aqui. Outro mangue. Vamos por aqui, ó. Beleza, ganhei. Eu só peguei um. Desculpa pra próxima. Simbora com a renda de carreira com a mão na mão. Está de novo aqui. Não fui ainda nesse não. Vai devagar aqui que eu não conheço direito essa parte aqui. Eu só peguei um. Fiquei atirando pra saber onde vocês estão. correndo de carreira e aí só tem eu voltar no chão ali e aí era nossa aqui mas olha ali ó ó pico no tango pico no bucho então logo aqui vai beleza foi para o chão foi para o mangue e aí tá levando espinhaço cadê e aí tô escutando aqui a zoada mas já vem ele aqui ó e aí eu vacilei lotei a mira não era voltar a mira não se vai para próxima se embora com a rede de carreira com a mão na mão por aqui e esperar a galera aparecer E aí Eita galera jogando granada e tem ali os tiros ali ó passou aqui ela tá muito contida véi onde é que eu tô ó onde é que eu tô nesse cantão de sete se cada alguém me Querer me prostigar, querer me matar, será que eu estou na lagoinha? Correndo em carreira com a mão na mão, dando a volta por aqui, tenta pegar a galera por trás Ai pai, para! Estou empaquetada! Me deu uma travadinha aqui agora Vai travando Olha ali, vai, vai, vai! Eita, botou a barreira, mas vamos quebrar ela Beleza Eita, ele passou ali, vamos atrás Beleza, foi para o Mangue É isso aí galera, se você gostou, se inscreve no canal, deixa aquele comentário quadradão Compartilhe esse vídeo com a Slade Mungue, valeu, falou-se e Booyah!